Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda para a continuidade da leitura do nosso livro Amor 2.0, da Bárbara Fredrickson. Na continuidade aqui do capítulo, nós vamos falar agora sobre a compaixão. Então, a autora diz, seu objetivo ao oferecer compaixão aos outros é modesto. Você simplesmente oferece uma infusão de afeto e luz, por menor que seja, na escuridão e frieza que a pessoa está enfrentando. As experiências difíceis normalmente não podem ser apagadas, elas só podem ser recebidas com o respeito da abertura e o afeto da benevolência. Ao praticar a compaixão, mantenha consciência das próprias capacidades e aptidões atuais. Tornar-se mais aberto à dor é um processo normalmente bem difícil. Abrir-se demais ou muito rápido à dor, dor do outro no caso, pode tirar você do ponto ideal de ressonância de positividade que está buscando. Quando isso acontece, você não atinge o objetivo de simplesmente estar com a outra pessoa em um momento difícil. Em vez disso, você acaba se dobrando com o peso da própria dor, perdendo a capacidade de oferecer apoio aos outros. Então, isso daqui é muito importante. O que a autora está falando aqui é que compaixão é importante, compaixão é interessante, compaixão faz bem para nós e para os outros. Mas, ao mesmo tempo, a compaixão precisa ser exercitada. Não é sair se jogando de qualquer jeito, eu vou ser o salvador da pátria. Isto não vai ajudar você ou o outro. Por quê? Justamente por causa disso que ela está falando aqui. Se eu me abro demais, mais do que eu aguento, eu vou começar a sofrer também. E a partir do momento que eu começo a sofrer isto ou com o outro que está sofrendo, eu começo a passar para o outro em vez de apoio e dor. Isso só vai potencializar a dor do outro. E se o outro for uma pessoa sensível, essa pessoa ainda pode se sentir culpada de estar te causando dor. Então, é muito importante entender que a compaixão funciona como se fosse um músculo. Você precisa ir fortalecendo esse músculo para você usá-lo. Não adianta nada se você tem um músculo que aguenta 10 quilos sem querer levantar 50. Você não vai conseguir, você vai se estrebuchar. Então, com a compaixão é a mesma coisa. Por isso que, por exemplo, pessoas que são compassivas demais, mas na verdade não estão exercendo a compaixão. Elas estão se forçando. E isso daqui, muito provavelmente, geralmente tem a ver com esquemas de autossacrifício, esquemas de subjulgação, em que a pessoa tenta ser boa demais para os outros. Ela estava contando uma história de uma moça aqui, chamada Laura, e ela fala assim, o primeiro passo, segundo ela, segundo a Laura, é saber que você não consegue acabar com a dor de outra pessoa, mas somente estar totalmente presente nela, com uma atenção em calma. Então, isso é muito, muito, muito importante quando a gente vai falar de compaixão, cuja raiz da palavra significa sofrer com, né? A ideia de agir com compaixão não é tirar a dor do outro, é compartilhar a dor com o outro, fazendo votos de melhora. É como se você fosse visitar uma pessoa num hospital que está sofrendo de uma doença. Você não consegue tirar a doença da pessoa, mas você consegue estar lá com ela. Eu estou aqui, estou vendo você sofrer e acompanho você neste momento difícil. E eu estou fazendo votos de que você melhore. Eu já passei por situações parecidas também, ou, né? Dando para a pessoa algo no que se agarrar. Mas não é tirar a dor. Muitas pessoas confundem essas duas coisas. E na compaixão, nós somos atores secundários. Eu gosto sempre de dizer desta forma, né? Assim como na ajuda, nós somos atores secundários. O ator principal é a pessoa, nós estamos lá para complementar a cena dela. Nós estamos lá para auxiliar ela, e não para assumir coisas por ela. E até, se a gente vai aprofundar isso em espiritualidade, etc. e tal, né? Compaixão geralmente tem muito a ver com isso. A dor da pessoa é a dor da pessoa. E é um sinal de respeito nós deixarmos a pessoa com a sua própria dor. É como se a gente dissesse para a pessoa que nós aceitamos que ela é forte o suficiente para dar conta daquilo. Tá? Muito bem. A compaixão verdadeira, assim como a ressonância de positividade de forma mais geral, exige a presença física dos corpos. Para a Laura, toque, contato visual e respirar junto com outra pessoa foram recursos importantíssimos. Então, a gente pode oferecer palavras de conforto à distância? Pode. Elas têm o mesmo efeito da compaixão quando eu estou presente? Não. Goste você ou não disto, tá? A presença física, né? O ser humano evoluiu, tá? Em milhares de anos de evolução de espécie, nós evoluímos com toque, presença física, tá? Então, embora você ver o outro numa tela, possa ser menos pior do que não vê-lo de forma nenhuma, né? Ainda assim, a compaixão verdadeira, o sentimento, a ressonância de positividade só vai acontecer, de fato, quando você tem a presença física. Tá? Nós somos espécie biológica de toque, tá? Eu sempre gosto de enfatizar esse ponto, não tem muita gente que torce o nariz, tudo bem, mas, enfim, a verdade é essa, né? Não tem nenhuma pesquisa que mostre o contrário. Muito bem. Então, aqui uma prática, tá? Uma prática de meditação sobre o amor compassivo, tá? Então, sempre aquele lance, né? Vamos fazer prática de meditação? Então, eu tiro um momento, eu tiro um lugar pra mim no qual eu posso sentar-me, no qual eu posso ficar tranquilo, seja, né, com as pernas cruzadas em flor de lótus ou sem lótus, seja com os pés no chão sentado numa cadeira, seja, às vezes, até mesmo de pé, tá? Aonde eu consigo ter os meus pés no chão, aonde eu consigo estar em contato com o meu corpo, eu me sento, me aquieto, eu fecho meus olhos, tá? E eu volto, então, a minha atenção pro movimento do meu coração e eu presto atenção na minha inspiração e inspiração durante um tempo, tá? Nessa prática, é importante você afirmar pra você mesmo a tua intenção, tá? Então, gentilmente, você traz na cabeça a imagem de alguém que atualmente está passando por dificuldades ou sofrendo de alguma maneira, sem se prender nas dificuldades, dar uma olhada como se você estivesse imaginando todas as cenas de dificuldade pela qual a pessoa está passando, né? E rapidamente você se relembra das qualidades dessa pessoa, você se relembra do seu afeto por ela e o quanto você gostaria de mandar algo para essa pessoa que possa ajudá-la, que possa ajudar a diminuir ou aliviar essa dor. E aí você pode dizer, né, algumas das frases clássicas que ela fala, pensando nessa pessoa. Por exemplo, que você encontre segurança, mesmo em meio a sua dor que você encontre segurança, que você encontre paz, que você encontre força mesmo em meio a sua dor, que você encontre tranquilidade mesmo em meio a sua dor e que você deseje isso para essa pessoa. Você pode colocar outras frases que você gostaria também, sempre se lembrando de se colocar no seu lugar de auxiliar e de desejar essa pessoa. Você não vai fazer por ela, mas você vai desejar isso para ela. Tá? E aí, se você estiver se sentindo bem e conectado, você também pode se imaginar do lado dessa pessoa, como se você estivesse lado a lado com ela e reconhecendo a força, a coragem dessa pessoa de estar neste momento difícil e estar de alguma maneira tentando sobreviver e passar por esse momento difícil. Essa é a ideia dessa prática. Imaginar alguém com sofrimento, desejar coisas para essa pessoa e conseguir com isso, então, se imaginar do lado dela, passando isso para ela. Ah, Kim, mas você falou que a prática da compaixão só vai ter eficácia de verdade quando a gente está do lado. Sim, isso é um fato. Essa prática é para ajudar na parte interna. Nós falamos nesse livro já, né? A Bárbara colocou nesse livro que todo o processo vai começar com a gente. Então, por que essas práticas são feitas individualmente imaginando os outros? Para a gente começar a preparar o raciocínio da compaixão. Entende? É como, por exemplo, um lutador. O lutador vai precisar em algum momento lutar contra alguém de verdade. Mas ele treina socos num saco de pancada. Ele treina socos no ar. Ele imagina o oponente. Por quê? Porque nesse momento ele está organizando o corpo dele para reagir de fato quando encontrar alguém. Então, é por isso que a gente faz esses trabalhos individuais. Agora, a ressonância de positividade de verdade, no caso da compaixão de todas as outras emoções positivas, precisa de contato físico. Seu objetivo é condicionar o próprio coração a se mover na direção do sofrimento dos outros assim que vir alguém sofrer. Condicionar o coração a se abrir um pouco mais para que possa oferecer conforto e força em vez de se recolher em um ato de auto-proteção. Conceba que ao inspirar, você inala os infortúnios da pessoa tirando uma parte do peso de cima dela. Ao inspirar, permita que o infortúnio entre e seja transformado por seu coração amoroso e firme, pausando por um momento para observar a mudança antes de expirar. Então, ao expirar, imagine que está oferecendo um fio, por menor que seja, de boa sorte para a pessoa, um alívio para sua dor e sofrimento. Então, a gente se imagina inspirando aquela dor e permitindo que o nosso coração transforme ela e passe para a pessoa algo positivo. Fio de esperança, fio de força, fio de tranquilidade, fio do que a gente imaginava estar precisando. E nesse sentido, é aquilo que a gente falava anteriormente. Esse é um exercício para quê? Para ver o quanto suporto. E não é assim, ah, eu tenho que suportar um monte, eu tenho que suportar cada vez mais. Não, você não tem que nada. A ideia aqui é você ir trabalhando para você ir conseguindo perceber isso em você e ir suportando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Não é uma corrida para ver quem ganha. Não é uma corrida para se transformar na melhor pessoa. É simplesmente ser compassivo dentro do que você consegue. Ah, eu consigo? Pô, está ótimo. A ideia aqui não é ficar se cobrando. A ideia aqui é poder oferecer algo. Se você consegue ir um pouco mais além, você vai. Se você não consegue, você não vai. E está tudo certo. Ok? Muito bem. E aí ela fala de uma prática, tá? Então, por exemplo, observe o rosto e a postura corporal das outras pessoas. Enquanto você está andando na rua, né? Quando você está andando de carro, quando você está no shopping, em qualquer lugar que você consiga ver gente, tá? Imagine as formas, grandes ou pequenas, de como elas podem estar sofrendo neste exato momento. Observe de perto aqueles que curam o seu caminho. Procure por sinais não verbais, por menores que sejam, de sofrimento. Uma carranca, sem franzido, um suspiro pesado, postura curvada, né? Testemunhe o sofrimento dela com todo o corpo. Não só com os olhos e com a mente. Veja se você consegue sentir no próprio corpo e no próprio coração o peso que a pessoa precisa suportar. Todas as pessoas sofrem. Em certa medida, qualquer que seja a dificuldade que outras pessoas estejam sentindo, no momento, eles serão familiares. Então, é essa coisa de ser compassivo e empático. Eu conheço a tua dor. Deixe seu coração e mente refletirem despreocupadamente sobre a fonte de dor compartilhada por um momento. A seguir, neste momento de empatia, ofereça um simples desejo para aliviar a pessoa da dor e do sofrimento. Um desejo. Que suas dificuldades desapareçam. Que você encontre paz. Que seu fardo seja aliviado. Notem que aqui, de novo, tá? Nós estamos falando de um desejo. Eu desejo isso para você. Mas eu não sou a pessoa que vai conseguir chegar lá, pegar e tirar. Isso é o que eu te desejo. Tá? Só para voltar naquele lance, né? Que a compaixão não é a pessoa que tira a dor do outro. A compaixão é a pessoa que deseja algo positivo para nós. Tá? E no caso positivo, que minha dor seja aliviada, por exemplo. Como todas as práticas baseadas em frases, não são as palavras escolhidas que importam. Mas sim os sentimentos que as palavras evocam. Então, muitas pessoas, inclusive, nem falam nada. Elas simplesmente entram em contato com uma sensação de desejo. Elas fazem uma imagem dessa pessoa bem, sentem isso e imaginam esse sentimento indo para outra pessoa. Como se fosse uma luz, como se fosse uma cor, uma sensação. Enfim, de qualquer jeito, né? Essa intenção é mais importante do que a forma pela qual essa intenção será passada. Seu objetivo com essa prática informal é muito mais humilde e realista. É simplesmente condicionar seu coração a ficar mais aberto e preocupado com a dor e a situação que outras pessoas inevitavelmente enfrentam. Então, novamente lembrando, né? Não é para se transformar no salvador do universo, no acolhedor da dor alheia, né? É na matéria de Calcutá. Não é essa a ideia. A ideia é que você simplesmente começar a mudar o teu jeito de perceber as pessoas. E a dor das pessoas. E estar mais aberto a perceber isso. Só isso. Se você conseguir ir aos poucos atingindo esse objetivo, já está miúdo e bom. Porque você vai estar trabalhando com a compaixão. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse trecho, desse capítulo, né? Eu estou indo passo a passo, né? Trabalhando com cada um dos elementos que ela está trazendo. Por isso que meus vídeos estão sendo longos e os capítulos também. Mas eu espero mesmo que vocês estejam gostando. Amor 2.0 da Bárbara Frederico. Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí Amém.